IBMW, eu tô voando baixo, mas sonhando bem alto, dormindo acordado Vários pensamentos, de vários momentos, tive perdas de parceiros que trouxe sofrimento Mas também tive felicidade, vários momentos bons, com os guerreiros de verdade Sem vacilação, não falha na missão, não sou de deixar falhar Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada, sou criado morrão Mas também tive felicidade, vários momentos bons, com os guerreiros de verdade Sem vacilação, não falha na missão, não sou de deixar falhar Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada IBMW, eu tô voando baixo, mas sonhando bem alto, dormindo acordado Vários pensamentos, de vários momentos, tive perdas de parceiros que trouxe sofrimento Mas também tive felicidade, vários momentos bons, com os guerreiros de verdade Sem vacilação, não falha na missão, não sou de deixar falhar Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada, sou criado morrão Mas também tive felicidade, vários momentos bons, com os guerreiros de verdade Sem vacilação, não falha na missão, não sou de deixar falhar Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada Transparente, que nem água em todas palavras Sou criado morrão, vem te dar minha quebrada Viu nós passar de nave, no peão de elantra Tá pousado na banca, as minas de veloz, tem os moleque de santa Tá pousado na banca